Olá a todos, aqui é o God e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Erodead The Game. Estamos aqui na nova missão da nova DLC que saiu, que veio novas skins e o ferreiro, o novo personagem ferreiro. E estamos aqui para fazer esta missão que tem o Henry, a gente vai jogar com o Henry contra a praga, dá para ver ali, praga voando. E a gente vai ganhar uma recompensa gravação do Nobe 7, eu achava que a gente ia ganhar alguma skin, alguma coisa do tipo, mas infelizmente não. Bom, mas então vamos lá, bora aí na missão. Vamos ver como é que é essa nova missão, parece que vai ser bem legal. Bom, acabou de começar aqui, eu achava que ele ia estar com outra skin, ele ia estar com outra skin padrão. Por favor, meus compatriotes, encontre a força na minha força. Bom, achei que é um Champs, cara, eu não sei se vale a pena explorar muito, porque como é uma missão, né, não vai ter tanta coisa como se estivesse jogando online, né, talvez só tenha só um Champs mesmo, né, eu não tô vendo mais nada, não. Ah, não, mas eu não tenho arma ainda não, eu não tô inimigo já. Esse lugar rica de magia. O que ele tá falando, mano? Brilhante! Meu Deus! Caramba, o que você tá fazendo aqui? Que susto! Mano, o que você tá fazendo o ferreiro parado aqui, mano? Por isso que eu achei estranho, mano, quem tá falando? Bom, como pode ver, eu peguei aí o cajado e a besta repetidora, né, que são as duas novas armas. As duas novas armas não são muito boas, infelizmente, mas, é, são armas legais de usar. O cajado até que é legalzinho, assim, né, bem lento, apesar que ele é uma arma um pouco mais rápida que as outras. Ai, apareceu o esqueleto. Um guarda bem... O cajado tá sofrendo, mas eu vou usar os esqueletos porque eles ficam um ano, sem fazer nada. Se é bem fácil, olha, nem se tinga... Com certeza não vai ser tão fácil assim, né. Também, a velocidade de ataque do cajado é bem estranha. É, fui usar a besta automática, a besta automática não, a besta é repetidor, é a mesma coisa né, automática, repetidor, eu acho, sei lá. Bom, é uma besta que dispara rapidamente. Talvez ela tenha suas utilidades, né? Mas assim, uma pistola é melhor que isso. Até pistola de pregos é melhor que isso. Bom, vamos lá, não podemos ir lá pra cima. É, o problema da pista é que é difícil de acertar. E como é uma pista que atira muito, assim, atira rapidamente, você vai gastar muita munição. De acordo com o dano que ela for dar, não compensa muito usar. Por exemplo, essa besta, se eu der um ramper e dar 300 de dano em cada headshot, o dano não compensa muito. Prefiro usar um revólver e tirar, sei lá, 600, 800. Dá pra fazer uma jogada boa de, talvez, quando o boss estiver atacando outra pessoa, ele estiver estomado, você disparar, né? Sem parar. Ih, é, eu não sei o que certo. Eu acho que eu não sei o que não, porque é só o Elite mesmo. Nossa, Elite aí, mano. Esse Elite aí é incrível, né? Caramba, tô tomando uma surra do Elite. Além de dar 1, 2, 2, 3, 4, 1... Um, dois, três, três, três! Um, dois, três, três! Não, dois, três, três, três... Ah, deficiando, foi um ramper. Oh, perdendo. O que é isso? Que ele tá aguentando, mano? Que isso? O próprio personagem? É aqui. É aqui embaixo. Ué. O que que tá acontecendo? Quem tá gritando? Não tem nada dentro. O que tá acontecendo? Oxi! Por que que tem o dml dose? As unidades. Ah, será que é ele que tá gritando o ferreiro? É, exatamente. Mano, o tamanho do homem que tá gritando não. Pronto. Mano, por favor, para de gritar. A Jolly tá dando agonia. Meu Deus. Eu tenho que relatar! Ah! Ah! Eu tô vendo uma arma lendária na mão dele. É um machado lendário. Parece que ele vai me dar uma roupa nova, né? Ah, eu acho que vai ser aquela roupa de roqueiro, né? Então... Uh, é roupa de roqueiro! E olha só a arma lendária, mano. Machado de uma mão lendária, mano. Machado de uma mão lendária, isso sim, mano. Eu vou matar todo mundo com estilo, né? Agora tem que cantar bruxa. Deve tá lá em cima do castelo. Ah, o Esqueleto... D4F. Ah, o Esqueleto... D4F. Ah, o Esqueleto... O Esqueleto... Ah, o Esqueleto... Ah, o Esqueleto... Ah, o Esqueleto... Será que eu tenho que matar o Esqueleto? Ou eu tenho que vir pra cá? Cara, será que eu tenho que matar o Esqueleto? Mano, eu não quero matar meu amigo. Ué... Não dá pra matar, né? Ele é imortal. Eu acho que tem outro caminho, então. Ah, não. Eu acho que tem outro caminho. Eu lembro que tem outro caminho por aqui. É aqui, não é? É, exatamente. Bom, eu tô bem de vida, né? Não tô apanhando muito. Olha o Ilícito de novo. A BISPA repetidora é boa, né? Na verdade não é a BISPA em si, né? É realmente fogo geral, né? O Esqueleto... O Esqueleto... Não tem mais nada que pegar... Tem um Champs, mas eu já tô no máximo. Ah... O Tónico funciona um sorriso... O Tónico funciona um sorriso. Não tem mais nada que pegar... Ah, eu tenho medo! Ah... 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 Ah! Ah... Ah... Vem, para trás, essa luz vai ser o que vocês fazer! Duque, para trás da escuridão! Mano, o que que foi isso, mano? Bom, voltamos então aqui, eu fiz um P3 Speed Run, vou pegar essa parte mais lá que é possível. Vou apanhar bastante no caminho, como vocês podem ver, eu acho que eu tenho apenas 0 champs. E o ferreiro não para de lutar. Mano, é assim, eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente tomei um hit kill da bruxa, né, por algum motivo. Mano, por favor, pare de gritar. Bom, estou com um champs, dois, não está tão ruim assim, né. Mano, pare de gritar, cara, olha o seu tamanho. Essa lua vai ser o que eu estou fazendo. Mano, se eu morrer de novo por hit kill, eu acho que essa missão está bugada, hein. Mas é que assim, tudo acontece comigo nos jogos, né, não me surpreende. Cara, dessa vez eu vou tentar esperar ele spawnar, eu não vou tentar rushar, mano, para ele spawnar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho, que isso, minha vida foi tudo embora do nada. É, essa aqui está complicada, hein. Cara, não sei por que agora eu estou indo pior, da última vez eu quase nem perdi vida. Agora eu estou apanhando. Talvez eu tenha subestimado essa missão, acho que eu tive sorte, hein. Aí a bruxa me deu um tapa lá, e agora está tudo indo demais, né. Eu mato agora com os esqueletos, que são eles que dão o dano. Meu Deus, meu Deus, nossa, eu quase morri. Nossa, eu só tenho um champs, será que vai dar para derrotar ela? Aí tem mais uma batalha aqui ainda, né. Ah, tem um champs. Aí estou zerado de amuleta já. Bom, pelo menos agora tem um desafio, né. Não está tão fácil assim. É que é da primeira vez, e os esqueletos nunca querem encostar em mim, né. Vamos lá, senhoras e senhores, nós vamos romper os seus rancos. Essa bruxa não vai ter chance contra mim agora. Eu não vou cair no mesmo truque duas vezes, né. Eu vou andar um pouco de lado, assim. Ah, não dá para atacar os esqueletos, eles têm uma poteia. Eu tenho que lutar contra a bruxa. Meu Deus. Eu estou querendo usar aqui uma besta, mas é impossível. Uma bruxa, uma catena com o esqueleto, hein. Mano, eu vou acabar muito ainda desse jeito. Derruba ela e usa a besta. Eu faço os esqueletos, né, que parpagam muito. Pronto. Mano, você acha que esse esqueleto vai ser, cara, muito coitinho, né, mano. Bem coitinho. Pronto, já era. Mano, muito legal essa missão aí. Apesar do bug ali, de eu ter morrido instantaneamente. Mas eu achei bem legal. A missão é bem curtinha, muito curta. Mas é bem, bem legalzinha. O Henry roqueiro. Achei bem legal. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Essa foi a missão nova. A missão, qual a missão aqui é? A missão 7. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, se forem novos. Me sigam no Twitch para não perder as lives por lá. E não perca as lives aqui no YouTube também. É isso aí. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.